A reta nasceu de novo. Ele transportava uma carga de 26 toneladas de frango congelado. Quando perdeu o controle da direção e tombou na rodovia, foi bem no trevo da BR-373 com a BR-277 na região de Candói. A gente tem as imagens pra mostrar pra você. A carga foi quase toda saqueada, tá? Quase toda saqueada a carga. Depois do acidente, centenas de pessoas se aglomeraram pra levar o frango embora. As equipes da PRF e da Polícia Militar precisaram ficar 10 horas no local do acidente esperando a chegada dos guinchos e também, né, tentando cuidar ali e evitar também que os frangos fossem elevados. Mas é difícil de controlar toda essa situação, né, doutora Marcia? É, infelizmente, né, depois de uma tragédia, vem outra tragédia que é a falta de empatia. Porque alguém sofreu um acidente, é um trabalhador e as pessoas não se preocupam, às vezes é atender esse trabalhador e sim saquear a carga. E isso é crime, é curto, né? Agora, frango congelado também, né? Ou seja, mas é crime, é curto. Mas não pode, mas não pode, né? Não pode. Pouco importa qual é a carga. A partir do momento que a empresa resolve liberar, ok. Mas se não resolveu liberar, essa a gente sabe que é perecível, que a coisa tem que ser mais rápida. Mas a gente vê em qualquer tipo de carga, esse tipo de situação acontecendo, né? As pessoas se organizarem para ir lá portar, mas não se organizam para ir lá ajudar o trabalhador, né? Falou tudo, doutora Marcia. Mais um acidente que pode ter sido motivado por bebida e direção. Para variar.